Gabriel Rodrigues, Tio Chico, qual a sua visão sobre as novas marcas que estão competindo no Brasil? Acha que as binárias estão se preocupando? Não, por enquanto não. As novas marcas, ou elas são de nichos que não afetam as binárias, a exemplo da Royal Enfield, que é de um nicho de moto clássica, moderna, isso não afeta em nada o nicho da Honda, que é focada mais em motos de baixa cilindrada, motos para trabalho, motos para uso urbano e motos mais voltadas para o trabalhador, como as CGs, que são as motos mais vendidas por eles, ou a Brosta. E no caso da Yamaha, Factor 150, Faser 150, FZ15, enfim. Então, a Royal não entra nessa briga. Por mais que vocês achem, ah, mas tem a Hunter que vai chegar, ah, tem a Himalaya, mas não entra, galera, não entra na briga direta com a Honda, não entra. E aí vocês vão falar, ah, Tio Chico, mas tem a Abadjad. A Abadjad tem só cinco concessionários. Eu sei que muita gente não concorda comigo, mas eu estou tranquilo com esse meu pensamento, porque contra fatos não há argumentos. Mas quem quiser acreditar e ter essa fé de brigar contra moinhos, não, está tudo certo, pode acreditar à vontade. A Honda, ela tem mais de mil concessionários. E a Abadjad só tem cinco concessionários. A Abadjad vendeu pouquíssimas motos em comparação à própria Honda, que vendeu em um mês do lançamento da sua moto mil motocicletas. Quantas motos a Abadjad vendeu no lançamento da Dominar 400? Se eu estourar aqui, cem. Então, gente, essa é a proporção. Mil no lançamento da CB300F. Pouco menos de cem motos no lançamento da Dominar 400 da Abadjad. Então, isso é para os céticos que acreditam que realmente isso aí está incomodando a Honda. Eu não sou comedor de asa de frango, nem chupador de picolé de chuchu. Eu não fico bajulando Honda nem amarra, mas contra fatos não há argumentos. Então, não. A Abadjad ainda não preocupa a Honda. Temos esperança? Sim. Temos esperança. Desejamos que a Abadjad, ela meta medo na Honda? É claro, é o meu desejo. Por isso que eu cobro tanto da Abadjad. Não é porque eu quero ver os caras se picando daqui. É porque eu quero que os caras, eles realmente, eles avancem, briguem, demonstrem vontade. E como é que funciona hoje a dinâmica do mercado brasileiro? A dinâmica é a seguinte. Concessionários. Quanto mais concessionário. E disponibilidade de peças. E disponibilidade de motos. Maior produção de motos. A gente entra para o jogo. Esse é o pensamento de qualquer marca que vem para o Brasil. Qualquer marca que vem para brigar. Então, a Abadjad, ela tem capacidade para fazer isso total. É uma das maiores marcas do mundo. Se a TVS chegar aqui no Brasil, numa operação própria, tem? Com certeza. Agora, tem que chegar chegando. Tem que chegar com concessionária. Porque a dinâmica do Brasil é essa. É com concessionária. A partir do momento que a Abadjad abrir um concessionário em cada estado, aí eu vou dizer, opa, agora a gente está vendo os caras mostrando que querem dominar. Querem, a longo prazo, dominar o mercado. E aí, se a gente começar a olhar que os caras estão chegando a, sei lá, 500 concessionários em 10 anos, aí sim a gente vai começar a ver uma revolução. Mas, por enquanto, neste momento, 2023, a Abadjad não faz nem cócegas a Honda, nem a Yamaha, nem as outras concorrentes. A Honda ainda detém de quase 80% do mercado, seguido pela Yamaha. E menos de 10% está lá com as outras. É muito pouco. E menos de 10% está lá com as outras.